Pelo menos nesse início de segundo tempo, Neto Berola entrou jogando no meio campo. O cruzamento, o toque de cabeça! GOOOOOOOL! É do Santos! Neto Berola! Neto Berola de cabeça! Mais uma vez subindo atrás de Ricardo Oliveira. Veja aí o cruzamento. Neto Berola! Cabeceando no canto de Felipe. Logo no início do segundo tempo, o Santos marca o terceiro com o Neto Berola. Santos 3, Figueirense 1. O Santos tenta aliviar qualquer possibilidade de passar sufoco com o Figueirense no ataque. Neto Berola! 3 Santos, 1 Figueirense, Pelete. Você vê que o Santos consegue o escanteio depois de trabalhar a bola no meio de campo. No meio da defesa do Figueirense, que marcou muito bem na primeira parte. Consegue o escanteio, bateu rápido, cruzamento. Ótima finalização. Finalizou muito bem Neto Berola. Caiu aqui o Bruno de Bal. Caiu aqui o Bruno de Bal. O Santos, 1 Figueirense, Pelete.